A puberdade marca a transição de um estado juvenil do sistema reprodutivo para um estágio maduro apto a se reproduzir. No caso das mulheres, isso significa a mudança de um sistema reprodutor não cíclico para um sistema cíclico. Isso, ser cíclico, tá? Significa que há ocorrência de alterações generalizadas na função reprodutiva do corpo durante toda a vida reprodutiva no evento que nós chamamos de ciclo menstrual. Essas alterações praticamente mensais incluem alterações cíclicas da estrutura e função dos ovários e do útero. Essas alterações ovarianas e uterinas compõem o ciclo menstrual. E correlacionado com essas respectivas estruturas, denominamos as alterações específicas de ciclo ovariano e ciclo uterino ou ciclo endometrial. Esses eventos têm associação com secreções hormonais do hipotálamo, da hipófise e dos próprios ovários. Bom, vamos entender aqui o ciclo menstrual e os eventos que o compõem. O ciclo menstrual dura, tipicamente, em média, cerca de 28 dias. Esse número, 28, é o número clássico, tá? Bom, e os ciclos ovariano e uterino acontecem dentro desse período, constituindo, assim, os eventos que compõem o ciclo menstrual. Bom, vamos iniciar aqui com o ciclo ovariano. O ciclo ovariano é dividido em duas fases. A fase folicular e a fase lútea. E cada uma dura, em média, também, 14 dias. A primeira fase, a fase folicular, inicia com a menstruação e termina com a ovulação. A ovulação marca, também, o início da fase seguinte, a fase lútea. Isso quer dizer que os demais 14 dias restantes após a ovulação, configuram a fase lútea, completando, assim, o ciclo menstrual. Bom, vamos entender as fases folicular e lútea do ciclo ovariano. Não é nossa missão aqui explicar com detalhes a foliculogênese. Mas, precisamos descrever alguns eventos marcantes, inevitavelmente, para conseguirmos entender o papel dos hormônios nos eventos reprodutivos femininos ao longo dessa série de vídeos. Bom, vamos lá. A fase folicular representa, em síntese, a fase onde uma certa quantidade de folículos primordiais são recrutados por um mecanismo, infelizmente, ainda desconhecido, para se desenvolverem. Então, os folículos primordiais são recrutados para se desenvolverem. Resultando, no final das contas, depois de vários eventos, na liberação de um oócito secundário. Bom, eu vou generalizar aqui, na maior parte das vezes, e usar o termo mais corriqueiro, mais informal, mais fácil, mais simples. Ou seja, vou usar a palavra óvulo ao invés de oócito. Bom, continuando aqui. Vamos situar resumidamente aqui os eventos desse processo de desenvolvimento folicular. Os folículos primordiais são formados na vida fetal e só seguem seu desenvolvimento depois de um longo período de dormência, associado ao estabelecimento da atividade endócrina cíclica do sistema reprodutor feminino, algo que só se consolida na puberdade. Então, é um grande período de tempo aí de quiescência. Muito bem, uma fração de folículos primordiais recrutados começa, então, a se desenvolver. O folículo primordial é simples e consiste em um ócito primário envolvido por uma camada de células especializadas, chamadas de células foliculares. Essas células começam, então, a se multiplicarem por mitose e a se diferenciarem, de modo que passamos a ver, inicialmente, uma única camada de células diferenciadas, chamadas de células da granulosa, justamente em volta do óvulo. Nesse ponto, o folículo primordial se torna um folículo primário e as células da granulosa existentes produzem também uma camada acelular de glicoproteínas, formando ali a zona pelúcida, que separa elas, as células da granulosa, do óvulo. Bom, dando seguimento ao desenvolvimento folicular, veremos a transformação de um folículo primário em um folículo secundário. E, nesse ponto, o óvulo já está rodeado, não mais por uma camada de células da granulosa, mas por diversas camadas. Nesse estágio ainda, células dos arredores externos do folículo se diferenciam, iniciando a formação das células da teca. Na continuação do desenvolvimento folicular, vemos a transformação de um folículo secundário em terciário. E, nesse ponto, torna-se visível o surgimento de uma cavidade preenchida por líquido, secretado pelas células da granulosa. Essa cavidade é denominada de antro. Além disso, as células da teca são agora abundantes e vemos, na verdade, duas faixas delas. Essas duas faixas são denominadas de teca externa e teca interna. Nesse caminho, vários folículos recrutados inicialmente não conseguiram chegar até aqui e degeneraram. Contudo, alguns restantes são recrutados para sofrer diferenciações adicionais. Entre esse grupo de folículos que sofre uma diferenciação adicional, notamos, em alguns dias, o surgimento de um folículo dominante. E o ovário que possui o folículo dominante é o ovário igualmente dominante dentro de um respectivo ciclo menstrual. O folículo dominante é aquele que completará a maturação e liberará o óvulo, marcando o fenômeno da ovulação no término da fase folicular. Os folículos restantes, os folículos que acompanharam o dominante, mas não tornaram um folículo dominante, não viraram um folículo dominante, eles degeneram. Infelizmente, pouco se conhece ainda sobre o mecanismo pelo qual um dos folículos se torna o dominante e finaliza sua maturação, enquanto os demais degeneram. Bom, o desenvolvimento do folículo dominante implica no aumento do antro, aumento das camadas de célula da granulosa. Parte dessas células continua envolvendo o óvulo, formando a coroa radiada, enquanto outras células da granulosa formam um ístimo, ligando o ócito e a corona radiada à parede folicular. Então, liga o ócito e a coroa radiada à parede folicular, ou corona radiata, a gente pode escutar esse termo por aí também. Na ovulação, o óvulo se desprende e flutua livremente no antro, antes de sua liberação, o evento que configura a ovulação, no término da fase folicular. Na ovulação, chegamos à fase lútea. Para a liberação do óvulo, a parede do folículo maduro se rompe, gerando um fluxo de líquido antral que leva o óvulo à superfície do ovário. O folículo rompido, por sua vez, se transforma em um corpo lúteo. Não à toa chamamos a segunda metade do ciclo ovariano de fase lútea. Muito bem. O corpo lúteo desempenha importantes funções endócrinas, como a secreção de estrógenos e progesterona. Mas isso é um assunto para outros vídeos. Bom, após a liberação, o óvulo adentra a tubo uterina. E o que acontecer com o óvulo reflete no que acontece com o corpo lúteo. Se o óvulo não for fecundado, após pico de atividade endócrina dentro de alguns dias, após a formação do corpo lúteo, ele, o corpo lúteo, começa a se degenerar, formando um tecido cicatricial reconhecido como corpo albicante. A queda na atividade endócrina do corpo lúteo induz o contexto para a ocorrência da descamação do endométrio, a menstruação, e, portanto, o início de um novo ciclo menstrual, o início de uma nova fase folicular. Por outro lado, se o óvulo é fecundado, o corpo lúteo é mantido por ação endócrina dos tecidos embrionários em desenvolvimento em um primeiro momento, até a função endócrina da paciente ficar bem estabelecida após algumas semanas de gestação. Durante o ciclo menstrual, e como foi abordado aqui, o típico é a liberação de um óvulo, mas em situações mais incomuns, pode ocorrer a liberação de mais do que um óvulo, gerando potencialmente uma gravidez gemelar, mas de gêmeos fraternos ou desigóticos, não de gêmeos idênticos, de gêmeos não idênticos, pois os gêmeos fraternos decorrem de óvulos e espermatozoides diferentes. Paralelamente ao ciclo ovariano, temos a ocorrência do ciclo uterino, que é composto por três fases. Os primeiros dias do ciclo uterino correspondem à fase menstrual, que dura tipicamente de três a cinco dias, mais ou menos, e está pareada com o início da fase folicular do ciclo ovariano. Do fim da menstruação até a ovulação, aproximadamente o décimo quarto dia do ciclo, com alguma variaçãozinha, temos a fase proliferativa, que corresponde à segunda parte da fase folicular do ciclo ovariano. Por fim, temos a fase secretora, que coincide com a fase lútea do ciclo ovariano. Vamos entender, de modo geral, os eventos dessas três fases do ciclo uterino, ou seja, as fases menstrual, proliferativa e secretora. A fase menstrual do ciclo uterino corresponde à fase que ocorre o evento da menstruação. Muito bem. A menstruação corresponde à eliminação do revestimento funcional superior do endométrio. As camadas subjacentes, as camadas mais inferiores, que possuem células estromais, na zona basal, e as células epiteliais glandulares em outras áreas, a camada mais inferior, mais indiferenciada, vamos dizer assim, essas camadas são preservadas. Senão não seria possível uma nova diferenciação e a formação de um novo endométrio funcional, no sentido de ter um endométrio que consegue receber o óvulo fecundado. Senão terminaria a ocorrência de ciclos menstruais. Muito bem. Para ocorrer a eliminação de parte do endométrio, é necessária a diminuição da estimulação hormonal a ele. Quando ocorre a diminuição dos níveis de estrógeno e progesterona devido à degeneração do corpo lúteo, veremos a degeneração do endométrio, que é gradualmente eliminado. Como há rupturas concomitantes de vasos sanguíneos, que são formados na proliferação do endométrio, o fluxo menstrual é sanguinolento, possui sangue. Em outras palavras, ao longo da fase menstrual, escoa do outro e é eliminado pela vagina o fluxo menstrual composto por tecido endometrial e um pouco de sangue. Paralelamente, esses tecidos isquêmicos e necróticos do endométrio, em degeneração, produz certas moléculas, produz prostaglandinas, que induzem contrações uterinas, algo que facilita a eliminação do endométrio. Mas, contudo, as moças sabem bem, muitas vezes essas contrações podem ser bem doloridas, embora facilitem a eliminação do endométrio. Bom, esses eventos da menstruação ocorrem quando não há fecundação do óvulo e o estímulo para manutenção da integridade do corpo lúteo não acontece. Agora, quando há fecundação, tecidos embrionários no início e mais adiante na gestação à placenta, sequeram gonadotrofina coriônica, que mantém o corpo lúteo, garantindo o suplemento de estrógeno e progesterona. E, nesse caso, garantindo também a preservação de um endométrio viável, suportando a gravidez, suportando o desenvolvimento inicial do embrião. Com o fim da menstruação, entramos na fase proliferativa. E, como o próprio nome indica, temos a proliferação de células reconstruindo o endométrio. Isso significa que, nessa fase, a característica central é que o útero se renova para uma possível gestação que poderá ocorrer na ovulação que se aproxima. Na fase menstrual, temos a perda da parte mais superior do endométrio, restando a parte mais inferior, a zona basal, que possui células do estroma endometrial e, em certos locais, células epiteliais glandulares. Células dessas porções começam, então, a crescer novamente por estímulo hormonal. As células do estroma produzem a porção conjuntiva do endométrio e as células epiteliais glandulares são responsáveis pela formação de glândulas exócrinas. Assim, vemos, por conseguinte, marcantemente nessa fase, aumento na quantidade de células, ou seja, hiperplasia, e aumento também da matriz extracelular. Esses eventos levam a um aumento progressivo na espessura do endométrio. Bom, além desse aumento da atividade mitótica e secretora, observamos intensa angiogênese, ou seja, a formação de vasos sanguíneos, como as artérias espirais, que contribuirão com a irrigação do tecido endometrial com o sangue. Com a ovulação, encerra-se a fase proliferativa e o endométrio entra na fase secretora. Nessa fase, as células endometriais formadas na fase proliferativa sofrerão transformação adicional de modo a tornar o endométrio definitivamente funcional para poder permitir a implantação do óvulo fecundado e possibilitar os eventos subsequentes à implantação. O suprimento sanguíneo aumenta mais ainda pela ramificação das artérias espirais. As glândulas endometriais ficam cada vez mais ativas e secretam cada vez mais líquido nutritivo a ser usado por um embrião potencialmente vindouro. É marcante, por exemplo, aumento da secreção neste líquido, aumento de aporte de glicogênio para ele, que é um polímero de glicose que pode ser usado como fonte de energia pelo embrião. O endométrio permanecerá se houver fecundação do óvulo. Nesse caso, o corpo lúteo não degenerará e manterá os níveis de progesterona e estrógeno, mantendo, consequentemente, a integridade endometrial até essa função ser mais relacionada com a atividade placentária. Por outro lado, se não houver fecundação, o corpo lúteo degenerará e, por falta de estímulo hormonal, o endométrio também se degradará, o que marca o fim da fase secretora e início de outra fase menstrual do ciclo uterino, assim como uma nova fase folicular do ciclo ovariano. E tudo se repetirá novamente. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho